Macedão tá aí, Robert, franquia o meio, Caíco no aquecimento do peixe, Marciso, Caíco tá vendo Caíco, João Luiz combinando com Wagner. Parece que alguém está me carregando perto do chão, parece um sonho, parece uma ilusão, a agonia e o desespero toma conta de mim, algo no ar me diz que é muito ruim. Meu sangue quente, não sinto dor, a mão dormente, não sente o próprio suor, meu raciocínio fica meio devagar, quem me fudeu, eu tô tentando me lembrar, cresceu, o movimento ao meu redor, meu Deus, eu não sei mais o que é pior, mentir a vida toda pra si mesmo, ou continuar e insistir no mesmo erro. Me lembro de um fulano, bata esse mano, será que errar dessa fama é humano, errar a vida inteira é muito fácil, pra sobreviver aqui tem que ser mágico, me lembro de várias coisas ao mesmo tempo, como se eu estivesse perdendo tempo. A ironia da vida é foda, que valor tem, quanto valor tem, uma vida vale muito, vim saber só agora, deitado aqui, os mano na paz tudo lá fora, puxando ferro ou talvez batendo uma bola, pode crer. Tem alguém me chamando quem é, apertando minha mão, tem voz de mulher, o choro a faz engolir as palavras, o lenço que enxuga meu suor, enxuga sua própria lágrima no rosto de uma mãe, que reza batinho, que nunca me deixou faltar, ficar sozinho me ensinou o caminho, desde criança, minha infância, mas o meu guardo na lembrança, na esperança da periferia, eu sou mais um. Rapaz comum Rapaz comum Rapaz comum Rapaz comum Rapaz comum É como uma bola de neve Morre um Um, dois, três, quatro Morre mais um em breve Sinto na pele Me vejo entrando em cena Tomando tiro Igual filme de cinema A lei da selva é assim Predatória Preserve a sua glória Rapaz comum A lei da selva é assim Predatória Preserve a sua glória Rapaz comum Minha ideia tá clareando Eu fico atacado Monoroso O tempo tá esgotando Não quero admitir Meus olhos vão abrir Vou chorar Vou sorrir Vou me despedir Não quero admitir Que sou mais um Infelizmente é assim Aqui é comum Um corpo a mais Num necrotério É sério Um preto a mais Num cemitério É sério Eu tô me vendo agora E é difícil Minha família Meus mano Não sento um crucifixo Meus filhos olhando Sem entender o porquê Se eu pudesse falar Talvez iriam saber Não acredito Que esse mano Veja até aqui Me matou Quer certeza E quer conferir Me acompanho Até a sepultura Rejunto o mundo No caixão E alguém segura Mais uma mãe Que não se conforma Perder o filho Dessa forma É foda Quem se conforma Como eu podia imaginar No velório De outras pessoas Hoje estou no lugar No buraco Desce meu caixão Jogam terra Florecido Esperem na última oração Tô me chamando Meu tempo acabou Não sei pra onde Ir Não sei pra onde Vou Qual que é Qual que é O que que eu vou ser Talvez um anjo De guarda Pra te proteger Não sou o último Nem muito menos o primeiro A lei da selva É uma merda E você é o herdeiro Você é o herdeiro É uma merda E você é o herdeiro Do ver o af heirs Já sabe Você é o herdeiro Telefone Obrigado.